E após quatro dias de buscas, foi localizado no Lago Paranual o corpo do advogado Carlos Eduardo Marano Rocha. Vou voltar com a Neila Medeiros agora, porque, Neila, o SBT Brasília já tinha mostrado ontem a angústia das pessoas, da família, para ter notícias, encontrar o corpo era fundamental, mas agora continua o trabalho da polícia para esclarecer exatamente o que aconteceu, né? Sim, Simone, a gente acompanha as buscas desde o fim de semana, desde o sábado, o corpo do Carlos Eduardo foi encontrado nas proximidades do clube Cota Mil, os familiares conseguiram reconhecer pelas roupas. Eu vou pegar as informações, o advogado estava numa festa privada com amigos, ele estava acompanhado de 12 pessoas numa lancha, quando ele desapareceu. Os vídeos mostraram momentos em que a vítima aparecia curtindo com as pessoas na embarcação. Agora, segundo a polícia, o grupo só disse ter notado o sumiço dele depois das seis da tarde, quando os motores já estavam desligados. O corpo de bombeiros iniciou as buscas durante o dia, a procura seguiu até essa terça-feira, a ordem dos advogados do DF divulgou uma nota lamentando a morte do advogado e oferecendo apoio aos familiares. A polícia civil trata esse episódio como um acidente, mas agora tudo foi revelado e o corpo do Carlos Eduardo foi encontrado pela família, Simone. Tá certo, Neila? Que tudo se esclareça rapidamente.